E o cartão que foi assinado por cada um dos amigos aqui... Eu agradeço, eu vou falar o que é uma pessoa dela, né? ...e seja sempre convido para o Centro Educacional Contra... ...por isso, para nos ajudar a fazer esse curso... ...o ponto de que aprendi... Isso aqui é o encerramento do curso de pizza aqui no Centro Educacional São Francisco de Assis... ...vão ficar comigo no conhecimento que eu tive, sim, para repassar para todos... ...sem excluir ninguém para adultos, para crianças, para qualquer um que for... ...que queira trabalhar, eu estou disposto que a discussão é ensinar... ...e o mesmo que a gente traz é esse, viu? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Agradecer, agradecer a nós por Deus, principalmente no tempo que nós estamos vivendo... ...nunca é demais orar sempre pazinho... ...então vamos rezar a oração que Cristo nos ensinou... Pai nosso que está no céu, santo e caro seja o nosso nome... ...venha a nós o vosso Filho... ...seja feita a vossa vontade... ...assim a terra como o céu... ...como o nosso que agradecemos a Deus... ...perdoai as nossas ofensas... ...assim a nossa pergunta... ...que o Senhor tem que pedir... ...não te deixe para a alimentação... ...mai para a vida do mal... ...amém... ...então nós vamos continuar... ...nós vamos permanecer... ...em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... ...amém... ... ... ... ...